Prepare o teu coração aí, bicho, porque neste vídeo você verá sete gols extraordinários do futebol. Número 7, Claire Lavades. Veja o gol que essa manhã fez, bicho. Que gol sensacional, né? Número 6, Lois Devana. Neste gol aí, ela tentou dar um de Wendell Lira e meteu esta bola de bicicleta lá na forquilha. Cristina Sinclair, remember, she got a hat-trick, as this one's played forward. Chance here again for Sky Blue. Devana, bicycle kick, score! Oh, Lord, what a goal! Lisa Devana, bicycle kick, shades of canalia, 2-0, Sky Blue FC. Yeah, and certainly that was world-class from Devana. So far this season, for me, she's really been Sky Blue's best player. Great technique there, turning her back, putting her in the far corner. Very difficult. Número 5, Karl Lloyd. Essa conseguiu fazer um gol que até o Pelé não fez, bicho. LA College, she was All-American, 4 years in a row there, who was her coach, Jill Ellis. The US coach, look at that for another magnificent effort. Oh, what a goal! Karl Lloyd has a hat-trick! Inside 16 minutes! What a goal! This is absolutely unbelievable. I thought the USA would win this game. I didn't think it would be so easy. What vision from Karl Lloyd. We said who is going to be playing with the tournament. There's no doubt in my mind who's going to be playing with the tournament. She spots... Número 4, Bad Mid. Veja aí a categoria e, ao mesmo tempo, um chute fenomenal. Número 3, Marta. A Marta, nesse gol, fez o que quis. Passou todo o sistema defensivo, passou o goleiro. E aí, pra finalizar, dá uma olhada o que ela fez. E aí, pra finalizar, dá uma olhada o que ela fez. E aí, pra finalizar, dá a abração. E aí, pra finalizar, dá uma olhada o que rodzajatão. E aí, pra finalizar, dá uma olhada o que quiser. Número 2, Stephanie Roush. Dá uma olhada aí no tamanho da categoria deste gol. Ela dá o chapéu com uma perna e finaliza com outra perna. Bicho, que gol absurdo, velho. Número 1, Marta. Este gol da Marta que ela fez em 2007 definitivamente não precisa de apresentações. Então o que resta é apenas aplaudir um gol tão absurdo como este. Coloca na roda o time americano, 3 para o Brasil, 0 para os Estados Unidos. A Marta! Maravilha! Bora, 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 bora! Gol de gênio! Que gênio! Não há palavras para descrever o gol de Marta!